Que infelizmente, derramamento de sangue grande, hein? Olha, teve aglomeração nesse último final de semana. Uma festa com 500 pessoas foi encerrada em Juazeiro do Norte. Nós temos inclusive umas imagens aqui, que vieram lá de Juazeiro. Olha aí o evento, né? O evento estava acontecendo num clube na localidade Sítio do Cavião, na zona rural de Juazeiro do Norte. Policiais militares receberam a denúncia sobre essa festa que acontecia em descumprimento ao decreto estadual de combate à pandemia. Prontamente os militares foram até o local denunciado. E lá, olha a ruma de gente aí, encontraram essas pessoas aglomeradas e sem tomar as medidas cabíveis, né? Que é a proteção com a máscara, distanciamento social e tudo mais. O organizador do evento foi identificado e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil. Lá foi feito um TCO, Termo Circunstanciado de Ocorrência. Tá? Lembramos que isso não é hora para fazer festa, ainda mais com a chegada dessa nova variante. Gente, vamos ter consciência, gente. Vamos ter consciência, porque a situação não está de brincadeira ainda. De ontem para... não, de 24 horas, cerca de 500 pessoas, perto de 500 pessoas morreram de Covid. Aí eu ainda acho um número muito alto. Então nós temos que nos precaver, tomar os cuidados necessários, né? Além de Juazeiro do Norte, como você viu aí, com certeza outras regiões espalhadas pelo Estado estiveram fazendo, infelizmente, essa aglomeração. Registro de aglomeração também durante a comemoração da vitória do prefeito de Martinopoli. Olha o exemplo que um homem desse dá, Marcos. O cara vai ser prefeito do município, aí dá um exemplo desse. Para poder comemorar a vitória. Olha aí, olha aí, olha aí, todo mundo sem máscara. Eita, esculhambação. Senhor prefeito, o senhor que foi eleito agora aí, vai ser impostado de imediato. Rapaz, eu queria que os vossos excelentes já entrassem tendo responsabilidade. Pudessem falar para as pessoas, pessoal, não vamos aglomerar, entendeu? Olha a polícia militar tendo trabalho aí para poder, já ciente do que estava acontecendo. A polícia foi para lá, né? Aglomeração feita por parte dos apoiadores do prefeito eleito, Betão do James Bell. Betão do James Bell, né? Os apoiadores estavam sem máscara, se amontoando, bem próximos dos outros. Carreata pela cidade, em motos, em carro, a pé, os presentes cantavam, dançavam, comemoravam a vitória sem nenhuma preocupação com a Covid-19. Talvez ninguém aí teve um parente que faleceu. Ninguém teve um parente, só pode ter sido. Porque para estar num negócio desse aqui, doutor, pelo amor de Deus, cara. E o prefeito, como é um líder do município, poderia dar aí consciência ao povo e, infelizmente, vai para o meio da gandaia também. A polícia militar, gente, chegou a dispersar alguns pontos de aglomeração. Centenas de pessoas, cenas preocupantes de se ver diante do atual cenário da pandemia e do risco dessa nova variante bem mais contagiosa se espalhar e a gente ter uma terceira onda de Covid-19 com drásticas consequências, tá? Então é importante que o prefeito eleito pudesse ter consciência de que ele tenha essa responsabilidade de conter esse tipo de aglomeração aí para evitar que lote aí as unidades de saúde do município dele e que também venha para cá, para a capital. Porque lá não tem condição na saúde. Aí vem tudo para onde? Para a capital. Vem tudo para a capital. Infelizmente, é desse jeito, tá? Mas vamos lá, vamos dar pausa aqui nas notícias. Vamos com o Márcio Lopes, que vai trazer um recado importante. Márcio, tá contigo.